Estamos na cidade de São Miguel Entre os 167 municípios do nosso estado São Miguel hoje completa seus 145 anos de emancipação política A cidade de São Miguel começou no século XVIII Com a chegada de Manuel José de Cavalho Que subiu a serra vindo de Icó Para o Rio Grande do Norte Onde deu origem ao povoado em torno de uma lagoa Na metade do século XVIII O Brasil ainda era colônia de Portugal Quando o português Manuel José de Cavalho Veio de Icó, cidade do Ceará A procura de novas terras Que pudesse ser povoada E desse melhor condições de sobrevivência Dando início à colonização do seu território E ao seu consequente povoamento Manuel ficou deslumbrado O português ficou deslumbrado com o clima E as paisagens da região Pela sua beleza exuberante Que cativa a todos que chegam O próprio Manuel José de Cavalho Confirmou alguns desses lugares E deu nomes que ainda hoje A cidade permanece o mesmo Como Lagoa dos Milhomes Lagoa São José E Lagoa dos Cedros São lugares de uma beleza Que tira o fogo dos cidadãos Micaelenses No século XIX São Miguel era um povoado Que pertencia ao município de Porto Alegre Depois passou a pertencer Ao município de Pau dos Ferros Finalmente em 9 de setembro De 1875 Por meio da lei estadual Número 775 São Miguel Já pertencente a Pau dos Ferros É elevado a categoria de vila Depois em 11 de dezembro de 1876 A vila é desmembrada de Pau dos Ferros E São Miguel torna-se O novo município do Rio Grande do Norte A cidade de São Miguel Localiza-se na região do Alto Oeste Potivar Na micro região da Serra de São Miguel Está distante da capital de Natal Cerca de 441 quilômetros E ocupa uma área de 171.691 quilômetros quadrados Vem conosco fazer parte dessa história E conhecer os pontos turísticos desta cidade Como o Parque da Lagoa A Igreja Evangelica Assembleia de Deus Como também o café que é tradição nesta cidade O Café Santa Clara E conhecer a história desta cidade contada pelos seus moradores Vem fazer um tour conosco Por final você verá as lindas imagens Da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Que está sendo construída nesta cidade Aliás, está sendo reformada Vem conosco Vem conosco Vem a Assembleia de Deus Que também está aniversariando nesta data Vem conosco Vem conosco Vem conosco Amém. Amém. Meus queridos irmãos, saudamos a todos vocês com a paz do Senhor, os que são inscritos no nosso canal ADSM TV Oficial. Vamos trazer para vocês imagens, pontos históricos, turísticos, vamos mostrar algumas imagens desta cidade, vamos conversar com algumas pessoas que nasceram nesta cidade. Também hoje se comemora na nossa igreja 87 anos da Assembleia de Deus nesta cidade, faz parte desta história. Comemoramos também ainda o aniversário do nosso supervisor, o pastor Lufran Medeiro Neto. Então com as imagens de Agaius Cabral, vocês agora vão acompanhar o centro da cidade de São Miguel, seus moradores, um pouco da cultura. Enfim, creio que vocês serão agraciados pelas imagens desta cidade. Onde aqui tem grandes comerciantes, empresários do ramo do café, do ramo da internet. Então venha conosco comemorar os 145 anos da cidade de São Miguel, região do Alto Oeste. Continuando com o progresso dentro da cidade de São Miguel, onde em 1959 criou dentro da cidade uma marca de um café muito conhecida. Onde hoje ela está completando nessa cidade também 59 anos de progresso, 59 anos trazendo uma fonte de renda. Não só para a cidade de São Miguel, mas para todo o estado do Rio Grande do Norte. Por que não dizer a outros países? A marca desse café é uma marca que tem história também na cidade de São Miguel. Parabéns, cidade de São Miguel, pelos seus 145 anos de emancipação política. E o café Santa Clara, com o seu fundador João Alves de Lima, que chegou aqui em 1959, trazendo um grande progresso para que a renda aumentasse, para que o progresso crescesse dentro da cidade de São Miguel. Continuando com os pontos turísticos da cidade de São Miguel, nós estamos no Parque da Lagoa, lugar turístico onde tem encontro de pessoas, que fazem caminhadas, que tem mostrado as suas belezas naturais. Dentro dessas imagens do nosso irmão H. Ilson Cabral, pontos históricos turísticos da cidade de São Miguel, nos seus 145 anos. Nós estamos aqui com o nosso amigo Alisson, ele que nasceu e se criou, é conterrâneo dessa cidade. Como você se sente em fazer parte da história desses 145 anos de emancipação política? É um orgulho muito grande fazer parte da cidade de São Miguel, já nasci, sou micaelense aqui, desde que me entendo por gente. Então, aqui nós estamos aqui no cartão postal, uma cidade muito acolhedora, temos grandes pessoas aqui, pessoas do bem. E é uma honra para mim participar aqui dessa cidade, fazer parte da cidade, ser filho de São Miguel. Qual a mensagem que você diria para todos que fazem essa cidade? Olha, às vezes a gente desvaloriza muito a nossa cidade aqui, né? Por ser pequena, a gente pensa que é uma cidade pequena, a gente fica só vendo os defeitos e deixa de ver as belezas que São Miguel tem. É uma cidade acolhedora, tem pontos turísticos muito bonitos aqui, como essa lagoa aqui que você vê, que é um divertimento para a criança, um lazer para as crianças, para os idosos também, né? Então, a mensagem que eu queria dizer para nós, micaelense, e para o pessoal que também nos visita aqui, é que valorizar a nossa cidade, valorizar o que é nosso, aqui é a nossa cidade, e nós que fazemos parte. Se tem alguma coisa errada na cidade, nós estamos falhando como filhos da nossa cidade aqui, como filhos da nossa terra, né? Então, temos que ajudar. Não é só os gestores que têm que se preocupar com a cidade, não. Porque eles podem deixar limpo aqui, mas se eu venho e pego uma coisa suja aqui e jogo dentro da lagoa, eu estou dando um mau exemplo, eu não estou cuidando da minha cidade. Então, cuide do que é nosso aqui e que esses 145 anos se multipliquem cada vez mais, né? Porque um dia a gente vai, mas a cidade vai ficar para os nossos filhos, né? Para os nossos netos, para os nossos descendentes. Então, cuidando hoje, para um futuro melhor. Continuaremos com as imagens dos 145 anos de São Miguel. É uma das cidades dos 167 municípios do estado do Rio Grande do Norte. Foi exatamente aqui, onde o português Manuel José de Carvalho, as margens desta linda lagoa, e agora revitalizada e com um ponto turístico nesta cidade, deu início à cidade de São Miguel. Uma linda paisagem, revitalizada, com peixes, aves. Tudo isso serve para que o cidadão micaelense tenha uma vida de qualidade. Aqui todos os dias, no seu horário matinal e também vespertino, cidadões, micaelenses e aqueles que visitam, vêm fazer aqui as suas caminhadas. Este é o importante cartão postal da cidade de São Miguel. Vem conhecer esta cidade. Vem, 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 vem a assembleia e voltemos ao nosso poder redentor. Vem, 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 E em soares dos cantos, escutando o consolador. Oh, vem, 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 vem a fé, a fé, a inovendo ao nosso Deus, o Senhor, o Senhor. Pois maior alegria do tempo, enquanto me, que me conheça o amor. Da sulféria de tempo esteja, onde dia aos pés no Senhor. Sanidade com beira e creia, para voltá-lo, sem worth de amor. O comércio em São Miguel é forte, mas mesmo assim ainda guarda as raízes de quando tudo começou, em que os seus comerciantes vendiam tudo aquilo guardado em sacos e assim era feito o comércio da forma tradicional, como seus moradores ainda o fazem hoje, isso é uma marca registrada na história de São Miguel. Vem conosco, essa é a história desta cidade que completa seus 145 anos. Te convidamos, vem a Assembleia de Deus. Nós estamos aqui com o irmão Elias, que teve os seus pais, que foi também um dos grandes comerciantes, que começou nessa tarde com peças de bicicleta. Hoje o irmão Elias dá continuidade com o comércio, mas agora com vendas de roupa. Irmão Elias, 50 anos de comércio, é uma história nas dades de São Miguel. Papai dos senhores, ouvintes e amigos, sou filho do finado Zé Dito, Cruzeal da Silva, que começou este comércio aqui na época de 1932, depois, mas Miguel Almeida, meu tio, que era o dono desse quarteirão inteiro aqui, nasci aqui nesta esquina e dando continuidade é o que meu pai deixou. Meu pai trabalhava com peças de bicicleta, era banqueiro de jogo de bicho, era trabalhador rural também e vendia as motos, carros. Tudo que você imaginasse dentro do comércio dele era igual a Juazeiro, tinha. Mas morreu aos 59 anos, deixando 11 filhos, cada um continuou com o seu comércio, né, já de vão com material de construção e a pousada central. Elias, meu irmão, ficou na esquina com as mesmas coisas que meu pai vendia. E eu fiquei aqui com essa loja de roupa. Eu tenho 53 anos, nasci em 69, nesse mesmo lugar aqui, e minha vida foi dentro desse comércio, mas meu pai. E aqui um dos comerciantes mais velhos era meu pai, seu Antônio Leite, saudoso, que morreu faz um mês. Franquinho, que é ali o dono daquela loja, Franquinho. E seu Nelson, da Escopadeira, Miguel Almeida. E São Miguel foi desenvolvendo. Nesses longos tempos, aqui não tinha calçamento, não tinha água encanada, não tinha luz. E foi trazido aqui pelo deputado Raimundo Fernando e os demais gestores que passou aqui. E agora estamos aqui com o crescimento de São Miguel, pastor. Sabendo que cada vez está crescendo mais. Quero contar um pouco dessa cidade, onde o saudoso irmão Tenente Siqueira vivia aqui nessa esquina. Mas meu pai era o pastor e delegado aqui. O ponto dele era aqui. Você, como é nato dessa cidade, de uma família de comerciantes, qual é a sua mensagem que você daria hoje para todos que fazem essa cidade nos seus 145 anos? Em primeiro lugar, eu quero dizer que essa cidade está em crescimento, parabenizando o povo em geral de São Miguel. E dizendo que estamos alegres por esses 145 anos. Cinco anos. Com esse crescimento e cada vez crescendo mais a cidade. E trazendo para todos os micaelenses, os meus parabéns. E ainda mais, diante dessa referência, dizer a vocês, micaelenses, que o caminho é Jesus. Aquele que tem Jesus tem tudo na vida. Então, sabemos que a cidade está em crescimento. E cada crescimento que uma alma aceita Jesus é para a honra e glória do Senhor. E essa cidade vai crescer muito mais, viu, pastor? Conhece alguma coisa da história da fundação da cidade? Foi com o Manoel José de Carvalho, que chegou aqui e aí fundou essa cidade. E ficou ali com uma lagoa, um ponto de referência. E a Rua Grande, que eles chamam, Manoel José de Carvalho, né? Então, deu o crescimento e depois veio o coronel João Pessoa. Que é um também que deu o crescimento nessa cidade. E outros que passaram, como o deputado Ezequiel Fernandes. Que deu continuamente aqui, trazendo a usina velha aqui para São Miguel. Que era onde comprava os agudões. E depois ele foi trazendo a energia, mais os seus filhos. E assim, esse progresso como pastodí. Uma cidade hospitaleira, é um clima bom. Tanto que ele já faz parte, já é um micaelense de coração para nós. Seja muito bem-vindo a esta cidade. E vocês que estão aqui entrevistando, sabe que São Miguel está de braço aberto para abraçar vocês. Amém. Então nós vemos aí mais um morador desta cidade. Que se desenvolveu na área do comércio há mais de 40 anos. Continuaremos ainda mostrando para vocês. Inscrito no nosso canal, mais algumas imagens dessa cidade maravilhosa. Onde tem um clima ameno. Uma cidade serrana. Fica na tromba do elefante do nosso estado, Rio Grande do Norte. E eu creio que com a sua vinda à cidade de São Miguel, você será bem recebido. Pois é uma cidade próspera, uma cidade boa e agradável de se morar. Onde tem um clima ameno. Ah, quem tem, quem tem, quem tem a peneia e doutremos ao nosso ordeio setor. Pois maior alegria nós temos, excluir pelo imenso amor. Com o sentimento da santa presença, o nosso querido Jesus. Anulada por sua sentença, esta treva tem para a luz. Lembramos também que a Assembleia de Deus, também nesta data de hoje, comemora seus 87 anos nesta cidade. Aqui está a nossa igreja, onde está passando por uma reforma, onde o pastor Lufran Medeiros, nosso supervisor, tem sido um guerreiro nesta reforma deste templo. Então, quando você estiver na cidade de São Miguel, venha louvar a Deus, venha prestar o seu culto ao Senhor, que você será bem acolhido nesta casa. Vem comigo, ouvir a palavra de Deus, liberais a certeza contigo, que Jesus é o caminho do céu. Oh, vem, 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 vem a Assembleia e lotemos ao nosso poder Redentor. Pois maior alegria não temos que fluir, seu imenso amor. É irmão, Assembleia dos Santos, sempre o poder do Senhor. É irmão, Assembleia dos Santos, sempre o poder do céu. É irmão, Assembleia dos Santos, sempre o poder do céu.